E isso que o Sapo ainda falou, a questão do critério de julgamento, essa polêmica que aconteceu nas Olimpíadas com o Medina e o Cano Igarashi em comparação aos dois aéreos que foram executados. Eu vi um vídeo do André Gioraneri dando a visão dele, que ele falou que ele achou que a manobra do Medina foi melhor, porque o grau da arra beta estava na vertical e não na horizontal, como a do Cano Igarashi, que ele faz o giro. E o Gabriel inverteu a direção da prancha. Então, na opinião dele... Foi um pouquinho mais alto. Isso, muito mais alto. A onda era o dobro da onda do Cano Igarashi. O dobro do tamanho, enfim, tudo isso. Então, é isso que eu quero chegar. A pergunta é essa. Na visão de juízo, vocês, para tentar fazer aquela coisa assim, o advogado do diabo, se colocando no lugar dos casos que julgaram eles ali. O julgamento é subjetivo. Exatamente. Primeira coisa, na minha opinião, o Mauro tem... Como é subjetivo, eu tenho uma opinião, o Mauro tem outra, você tem outra, cada um tem a sua opinião. O primeiro princípio, o julgamento é subjetivo. Os juízes estavam dando, cada um dava a nota que achava. Ponto. As duas ondas foram excelentes. Não tinham como ser. Na minha opinião, tivemos erros e acertos nas duas ondas. Qual foi a maior dificuldade do Gabriel? O Gabriel foi numa onda de backside, voou muito mais alto e outra, vocês vão lembrar, ventando muito, muito. E você dá um aéreo, no hands, com o vento... Fala o que é no hands. Sem as mãos, sem grab, sem segurar. Não, não, tem que falar porque ele está em casa, não sabe. Exatamente. Sem colocar a mão na borda, sem segurar. Com o vento que estava naquele dia, que estava muito forte, ele correu um risco, que faz parte também no critério de julgamento, o risco, ele correu um risco muito grande. Vamos dizer assim, defeito? O que foi? Aterrissou um pouquinho em cima da espuma. Não foi tão limpo quanto o aéreo do canoa, aterrissagem que foi na base totalmente seco. Para a frente, né? Só que a inversão, o 360 que o Gabriel deu, para mim foi superior. O Igarashi, todo mundo fala, ah, mas ele colocou a mão na borda, ele teve um grab. Faz parte, faz parte, você tem double grab, você tem single grab, você tem várias manobras, várias manobras aéreas, que o grab faz parte da manobra. Então, não é para menosprezar, mas naquele momento foi uma manobra de segurança para ele, porque estava ventando. Então, ele se utilizou de uma manobra com grab, um recurso para ter mais segurança. Então, se você for analisar tudo isso, o risco que correu e tal, são duas ondas, na minha opinião, excelentes. Do Gabriel, para mim, sairia pelo menos o meio ponto melhor, pelo risco que ele correu também, pela dificuldade que foi. Muita gente acha que do canoa foi melhor, mas o surf é isso. O julgamento, isso é subjetivo. Subjetivo, eu ia perguntar até sempre, mas já respondeu, se tu acha que foi um erro. Não, não, não. Maurão, na tua opinião? Não, eu, dentro do contexto, porque eu não vi a bateria, eu estava voltando de Natal, lá do campeonato da Pipa. Da Pipa, o Gabriel Chalão. E é quando eu cheguei uma hora da manhã no aeroporto em Guarulhos, que eu liguei o telefone, Jesus amado do céu. Já tinha a vida. Exatamente, falei, não vi nada, não sei de nada, mas quando eu vi aquele monte de coisa, eu falei, deu. Vamos ver o que que era. Deu M. Falei, deu M. Mas, ó, voltando uma bateria antes, o Michel Burrês com o Gabriel Medina. Pô, ele fez um tubo, casca grossa ali, cara, também. Embora não tenha sido um tubo limpo, mas ele andou muito tempo, em tocada, ele andou no fanball, né, cara, que é difícil pra caramba, na parte de espuma, né. Ele andou, andou, e foi no final da bateria. Houve rumores dizendo que aquela onda poderia dar uma virada pra ele ali, naquela bateria. Ele poderia ter avançado pra semifinal. Vocês vão lembrar disso aí, vocês vão lembrar. Foi um tubo bem fundo, ele entrou, já a casca, a onda craquenta, ele andou legal, escondido, e conseguiu sair. Saiu pela boca? Ou saiu espremido? Então, não, ele saiu um pouquinho antes, porque eu acho que talvez ele não imaginou que talvez a potencial da onda poderia dar. Ele não saiu acabar fora. Se ele saísse acabar fora, não era mais limpo. Mas ele saiu espremido, ele não saiu limpo. É, não, ele saiu um dog-dora ali, mas a onda continuou ainda roscando ainda. A onda foi. Foi, mas ele saiu antes. A partir do momento que ele saiu espremido, já não é um tubo limpo. É, já não... Saiu espremido, saiu no meio da cortina, já não é um tubo limpo. Então, ele já não tem tanta pontuação na qual a onda demonstrava ter esse potencial. É, a onda tinha um tamanho. Se ele continuasse, arriscasse mais, eu acho que ele poderia ter virado ali, né. É, é aquele lance, é... Aquela questão do Medina com o Júlio Wilson em Portugal e Supertubos, né, também. Ali também, eu lembro que quando ele estava esperando as notas, ele sai abraçado com o pai dele chorando para o Charles, né, que ele falou, pô, vamos roubar de novo, não sei o quê, tal, tal. Todo mundo também, foi uma polêmica na época, né. Mas essa história toda daí, a única coisa que eu achei que ficou estranho, olhando depois as baterias, as ondas, o que eu consegui ver, é que, por exemplo, a gente teve aquele aéreo animal do Ítalo, e foi em uma fase anterior à fase dessa daí. Sim, 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 sim. E a nota foi 9,73. A manobra foi animal. Um 10, né. Aquele foi o melhor aéreo, não vou nem falar, poderia ter sido 10, teve juiz que deu, a maioria não deu. Ok, e aí, se você pegar só essa onda, que foi dentro do mesmo escopo, vamos dizer assim, da condição do mar, das fases que os dois estavam competindo, né, nas quartas e depois na semi, pô, o... 4 décimos só, a onda do Ítalo, melhor do que a onda do canoa? Sim. Entendeu? Pela amplitude da manobra, a qualidade da manobra, a parte... Grau dificuldade também. Grau dificuldade, blá, 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 começar... Deve ficar até amanhã aqui falando... Entendeu? Na minha opinião, se comparar já com aquela onda, e eu sei que os caras olham tudo isso daí, era um ponto e meio pior, no mínimo. Sim. Então a onda já, vamos falar assim, era uma onda excelente, era. Para 8, baixo. Não para 9,33, 4 décimos só, pior do que a manobra do Ítalo. Exato. Porque você já tinha uma referência muito alta, né? Exatamente. Exato. Sabe, então... Olha só. E aí